Saudações, notícia de última hora. Rússia é invadida. Sim, isso mesmo que você ouviu. O território denominado Federação Russa, governado por Vladimir Putin, que se encontra há 20 anos no poder, teve seu território invadido. A notícia começou a circular, já nas primeiras horas da manhã do dia 22 de maio, segunda-feira. Um grupo de dissidentes russos, intitulado de Legião da Liberdade da Rússia, vem avançando pela região de Belgorod e alega que sua intenção é libertar o país daquilo que chamam de ditadura de Vladimir Putin. Já a Rússia não tardou de informar que isso se trata de um grupo de sabotadores da Ucrânia. A reação russa foi instaurar um tipo de lei marcial na região e realizar operações militares por grupos de operações especiais a fim de reaver o controle da localidade. Já está em andamento a evacuação da área, com milhares de civis tentando abandonar a região. Há informação de que mais um grupo se aliou com os dissidentes russos, chamado de Corpo Voluntário Russo. O governo ucraniano informou que os ataques perpetrados por tais grupos não vêm contando, com o apoio oficial do governo ucraniano, e que os mesmos, vêm atuando de forma independente, pois nenhum militar do governo ucraniano realizou incursão em território russo, mas sim, foram todos, realizados exclusivamente por dissidentes russos. Há grandes especulações sobre a saúde do homem que vem comandando a Rússia por 20 anos com mãos de ferro, e iniciou a guerra da Ucrânia, motivada em tentar impedir a crescente aproximação e interesse da Ucrânia se integrar ao Ocidente. Vladimir Putin teve que abandonar recentemente uma videoconferência por apresentar fraqueza, tontura, náusea, dor de estômago, enxaqueca, desconforto intestinal e mal-estar em geral. Putin já teria recebido recomendações médicas para evitar aparições longas em público. Fontes recentes de informações afirmam que o objetivo de remover Putin do poder está cada dia mais próximo de se concretizar. Independente do avanço ou retrocesso das forças militares de Putin na Ucrânia, fato é, que Vladimir Putin se encontra sob uma forte pressão e carrega em seu ombro uma grande responsabilidade, pois um conflito que até então, foi informado por Putin que seria de curta duração e que rapidamente teria seus objetivos conquistados, já se estende por mais de 300 dias, e vem trazendo graves consequências, se revelando até um momento muito negativo para toda a nação russa. Pesadas baixas, alto custo material, humano, financeiro. Isolamento político e econômico. Instabilidade interna. Insegurança. Grave deterioração na relação com o Ocidente. Desgaste de suas forças armadas. Poderíamos ficar aqui citando inúmeros outros fatores, que não caberia aqui num único vídeo, os efeitos nocivos que esse conflito tem perpetrado na nação, que outrora fora tão grandiosa e gloriosa. Mas que na atualidade, vem amargando a duras penas, tímidos retornos contra pesados custos que até o momento não justificam ou não vem compensando a operação militar iniciada por Putin. Isso ainda sem contar os inúmeros erros militares cometidos pelas forças militares russas, como por exemplo, o bombardeio pelos russos de uma própria cidade russa por engano. O Kremlin também sofreu recentemente ataque com dois drones, numa clara tentativa de atingir Vladimir Putin. Uma lancha não tripulada também seguia em direção a um navio russo foi abatida recentemente. Rússia já vem fazendo uso de grupos mercenários, recrutando até prisioneiros para serem usados na linha de frente. Será isso um sinal de claro desgaste de suas forças armadas? Dia a dia, traçar um cenário de uma nova ordem mundial, num mundo multipolarizado ainda segue repleto de incertezas em relação ao futuro do maior país do mundo, a Rússia, que está atrelada a seu líder, Vladimir Putin. O Ocidente ainda sabe pouco do que se passa nos bastidores do poder do Kremlin, porém, o único diagnóstico que podemos fazer, é de que se a Rússia insistir tentando seguir sua agenda, isso só vai servir para prolongar ainda mais seu isolamento e limitações diante de um mundo cada vez mais globalizado que necessita de mais integração entre as nações e relações entre os povos. Curta e se inscreva! Tchau! 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 Tchau!